Vamos lá, rapidinho Tentar acelerar Agora aqui é só legalidade CVM, APMEC, AMBIMA, Imposto de Renda Coisas rápidas, superficiais Que eu vou passar Porque tem um link depois pra vocês Olha aqui, a legalidade do Forex Muita gente é perdida com isso É legal ou não é o Forex no Brasil? E aí, o que vocês me dizem? É crime? Não, não é crime Não é crime Porque ainda não Não foi criado É uma coisa nova, né, cara? Assim, o que eu imagino É que nem o Bitcoin Essa é a resposta do Max O que mais quer falar? Eu acho que não é regulamentado E você não pode pegar dinheiro alheio Pra operar, mas Quando você tá operando o seu capital Felipe também quer falar Fala aí, Felipe Pelo que eu dei uma estudada um pouco antes de começar o curso O Forex Ele não é crime Porque não tem uma legislação específica que penalize E não tem E no caso ela se enquadra com a contravenção Entendendo-se que Em contravenção Em contravenção Em contravenção Que ela não é punível Mas também ela não é legalizada É como se fosse Errado Mas não é punível Então bora lá Rapidamente eu vou dar o feedback pra vocês Do que é 100% correto Fica calmo Olha só A PIMEC A Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento no Mercado Capital O que que ela faz? Ela capacita o profissional de investimento Ela dá certificação Aí sim Você virou Um profissional Documentado Credenciado Que agora você já pode até A A Anbima Essa aqui A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais Essa é a top das top Inclusive a PIMEC tá debaixo da tutela da Anbima Tá? E a Anbima Ela dá alguns certificados que são assim Fenomenais Pra você se tornar um profissional Credenciado Vamos lá Rapidinho Tentar acelerar Agora aqui é só legalidade CVM A PIMEC A Anbima Imposto de Renda Coisas rápidas Superficiais que eu vou passar Porque tem um link depois pra vocês Olha aqui A legalidade do Forex Cara Muita gente é perdida com isso É legal ou não é o Forex no Brasil? E aí O que que vocês me dizem? Smoked weed every day 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 Tchau.